A Câmara de Famalicão vai atribuir este ano 401 bolsas de estudo aos jovens famalicenses que frequentam o ensino superior. A proposta foi aprovada esta quinta-feira em reunião de Câmara. É o maior número de sempre de bolsas de estudo atribuído pelo município e representa um esforço financeiro da autarquia no valor de 243.800 euros. O que nós temos observado ao longo dos anos é que o número de solicitações para as bolsas tem aumentado também. E, portanto, é a nosso entendimento que nós devemos acompanhar também de forma proporcional as solicitações com a nossa disponibilidade também de atribuição de bolsas. Esta foi a razão principal que, ao longo dos anos, já tem sucedido o seu aumento. Aliás, no ano transato, para além das bolsas de estudo normais, também houve um período extraordinário por força da Covid-19 que foram incrementadas esse número. Mas, desta vez, de forma ordinária, direta, é o maior número de sempre e o maior valor financeiro associado de sempre também. O que quer significar, acerca da nossa disponibilidade em ajudar as famílias que precisam. Os 401 estudantes vão receber bolsas que oscilam entre os 500 e os 1.100 euros.